Hoje nós vamos estar falando um pouquinho para vocês sobre esse erro aqui, E1, apresentado no visor do termostato ou controlador digital da Carel. Esse erro E1 é devido ao mau funcionamento de um dos sensores de temperatura conectado aqui na parte de trás do mesmo controlador ou termostato digital, sendo esse sensor aqui que está à nossa esquerda, que é o sensor da evaporadora ou do degelo. Então, o erro E1, apresentado na tela no visor do termostato, ele está indicando para a gente que esse mesmo sensor de temperatura não está funcionando corretamente. Percebe que nós temos aqui um outro sensor também, sendo esse mesmo sensor o sensor de temperatura ambiente. Lembrando que nós temos vídeos no canal onde nós falamos um pouco sobre o erro apresentado por esse mesmo sensor e como testar esses sensores usando o multímetro digital. Nesse exemplo aqui, como eu disse para vocês, com o erro E1 apresentado aí na tela do termostato digital, ele está dizendo para a gente que o sensor da evaporadora ou do degelo está com defeito e precisa ser trocado. Como são dois sensores conectados, ligados na parte de trás do termostato, Então, nós vamos ter quatro fios aqui. Percebe que dois desses fios, sendo um de cada sensor, são unidos juntos e ligados aqui no mesmo borne de ligação do termostato digital. Já os outros fios dos sensores, eles são ligados em bornes individuais. No próprio corpo do termostato, nós temos aí o esquema de ligação desses dois sensores. Percebe que nós podemos aqui soltar o conector do termostato, aonde são ligados esses dois sensores, como eu disse para vocês. Vamos agora já efetuar a troca desse mesmo sensor da evaporadora que está com defeito. Fazendo a troca, a substituição, vocês vão ver que esse mesmo erro E1, ele vai desaparecer. Então, de posse aqui de um novo sensor, nós já vamos efetuar essa troca. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Para isso, nós precisamos soltar aqui esses dois fios ligados juntos, sendo aí um fio de cada sensor, como eu disse para vocês. E soltar também o fio do sensor aí da evaporadora. Agora, com o controlador ou termostato digital, sem o sensor de temperatura ambiente, percebe que ele já começa a apitar, apresentando o erro E0 também, que é do sensor de temperatura ambiente, ou seja, está indicando para a gente que o sensor de temperatura ambiente está desconectado ou com defeito. Vamos então já efetuar a troca do sensor da evaporadora. Então, aqui nós já efetuamos a troca do sensor da evaporadora. Como eu disse para vocês, percebe que o erro E0 e E1 ainda permanece aqui no visor do termostato. Percebe agora que conectando aqui, voltando os sensores no lugar, no termostato digital, o mesmo erro E0 e erro E1, eles vão desaparecer. Como vocês podem ver aqui, indicando que agora os dois sensores estão funcionando aí corretamente, sendo o sensor de temperatura ambiente e o sensor da evaporadora. Então, nesse exemplo aqui, o sensor que estava ligado, conectado no termostato, como eu disse para vocês, não está funcionando corretamente, podendo aí estar em curto. Como eu disse, nós temos um vídeo no canal, onde nós mostramos como testar esses mesmos sensores usando o multímetro. Então, feita a substituição do sensor, percebe que o termostato digital volta a funcionar sem nenhum dos erros. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês, lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos ligações de comandos elétricos usando termostato digital e analógico também. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.